Por ali E por aqui Tudo que eu posso dizer Pro mundo eu canto e toco E faço umas canções pra te querer Na hora do recreio nós dançamos para Ixará Os dias vão passando com saber Deixa eu ficar do teu lado Vamos olhar as estrelas Do nosso sonho dourado Nossa casinha de abelha Deixa eu ficar do teu lado Vamos olhar as estrelas Do nosso sonho dourado Nossa casinha de abelha Deixa eu ficar do teu lado Deixa eu ficar do teu lado Por ali Basta você perceber Que somos carinhoso E minha febre vai te derreter E por aqui Tudo que eu posso dizer Pro mundo eu canto e toco E faço umas canções pra te querer Na hora do recreio nós dançamos para Ixará Os dias vão passando com saber Deixa eu ficar do teu lado Vamos olhar as estrelas Do nosso sonho dourado Nossa casinha de abelha Deixa eu ficar do teu lado Vamos olhar as estrelas Do nosso sonho dourado Nossa casinha de abelha Deixa eu ficar do teu lado Olhando as estrelas Olhando as estrelas O sonho dourado Casinha de abelha Deixa eu ficar do teu lado Deixa eu ficar do teu lado Se eu ficar do teu lado